No jardim da minha vida, há uma magia especial Cada orquídea florescendo, é um toque celestial Suas cores vibrantes, me fazem acreditar Que na simplicidade das flores, o amor vai prosperar Elas trazem luz aos meus dias, o encanto sem igual Com suas pétalas suaves, me levam ao astral A magia das orquídeas, do meu jardim a brilhar Cada flor um encanto, quem me faz sonhar Na simplicidade, na beleza, encontro o meu lugar Cultivar orquídeas, é o amor a flora